Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola E um letreiro que promete raízes, hastes e corola Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa cidade Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inerciência Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato Dão-nos bilhetes para o céu levado à cena num teatro Penteiam-nos os crémios ermos com as cabeleiras dos avós Para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo E não nos soa na memória outra palavra para o medo Temos fantasmas tão educados que adroncemos no seu ombro Dão-nos vazios, despovoados e pressuragens do assombro Dão-nos a capa do evangelho e um pacote de tabaco Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos o macaco Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura Para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura Dão-nos um esquivo feito de ferro com embutidos de diamante Para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante Dão-nos um nome e um jornal Um avião e um violino Mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino Dão-nos marujos de papelão Com carimbo no passaporte Por isso a nossa dimensão Não é a vida Nem é a morte